Olá meu amigo, minha amiga, bem-vindos ao canal Delícias da Céu. Hoje eu vou ensinar para você como fazer pipoca doce de chocolate. Olha que belezura. Gente, uma receita de pipoca doce de chocolate, só aqui mesmo. Essa receita é fácil, é rápida de ser feita. E fica, gente, uma maravilha. Olha isso aqui, ó. Hum, maravilhosa. Vamos para a receita? Então, meu amigo, minha amiga, você vai acender o fogo, tá, da sua panela. Inicialmente, você bota no fogo baixo. Aí nós vamos colocar, olha, duas colheres de sopa de margarina ou manteiga. Vamos colocar, duas colheres de açúcar. E vamos colocar, três colheres de achocolatado. Gente, eu coloquei três colheres de achocolatado, porque eu gosto bem forte, mas se você quiser, você pode fazer mais fraquinho, só com duas colheres, tá? Tá gostando, gente? Já conhecia o canal? Se você não conhecia o canal, que chegou agora, se inscreva no nosso canal, pro nosso canal crescer e ficar cada vez melhor, né, gente? Gente, eu preciso muito que você se inscreva pra me ajudar. Olha, aí vai mexendo. Derreteu, gente? Aí você coloca meia xícara de milho pra pipoca, tá? E vai mexendo, ó. Eu vou aumentar o fogo, pra quando ela começar a estourar, depois a gente abaixa, tá? Não se esquece de deixar o like, 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 gente. Deixa o like, 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 compartilha aí com seus amigos. Vamos, pipoca de chocolate, fácil e rápida. Ou pipoca de chocolate, rápida e fácil. Não importa, o que importa é que nós vamos comer uma pipoca de chocolate deliciosa. Se você não sabia como fazer uma pipoca de chocolate, você veio no lugar certo. Essa receita de pipoca de chocolate, gente, é muito facinha. Olha aqui, ó. Ó como fica, tá vendo? Ó. Começou a estourar, ó. Começou a pipocar. A gente tampa, abaixa o fogo e vai mexendo, ó. Assim, ó. Terminou de pipocar. E olha isso aqui. Olha que belezura. Ó. Olha só. Que magnífico essa pipoquinha. Está pronta a nossa pipoquinha. Eu vou colocar numa travessa. E vou saborear. Gente, essa foi a nossa receita de hoje. Essa pipoquinha de chocolate maravilhosa. Em breve eu estarei de volta, meu amigo, minha amiga. Beijo. Olha só. Vâgo. Vâgo.